Hoje cedo, os pescadores artesanais de Floripa fizeram a festa nas praias do sul da ilha. Está chegando a pesca da tainha. Os lanços de hoje cedo renderam mais de 4 mil tainhas capturadas na pesca de arrasto de praia. E nós temos visto imagens belíssimas, né? Muitas delas circulando pelas redes sociais, outras capturadas pelas nossas lentes por aqui. O Sagaz foi lá hoje cedo para ver de perto e foi bonito. Logo cedo, pescadores e comunidade puxavam as redes de pesca em naufragados. Foi preciso a ajuda de todos que estavam na areia. Um lanço daqueles de encher os olhos. Olha só a quantidade de tainha. Foram capturadas ao todo cerca de 2 mil. E elas estão chegando. No gravatar, também teve arrasto de praia. Segundo os pescadores, o lanço de hoje rendeu mais de 900 tainhas. No pântano do sul, o mar também estava para peixe. A captura no pântano rendeu um bom lanço. Foram mais de mil tainhas só hoje. Nós até agora cercamos três vezes. Primeira vez pegamos 450. A segunda vez, que foi segunda-feira, pegamos 3.500 tainhas. E agora pegamos 1.200 tainhas. A divisão do pescado é feita na areia mesmo. Quem ajudou na captura, leva a tainha para casa. O Jorge garantiu o almoço de hoje. A gente está sempre na atividade com o pessoal, ajudando um, outro. E sempre sai um peixinho para o almoço. Pois é, almoço garantido vai sair o quê? Tainha de que tipo? A assada, a grelhada. A gente tem casa por aqui, então a gente sempre está na praia. E quando acontece, a gente está presente e compra. Quando precisa de ajuda, o meu marido ajuda a puxar. A tradição da pesca no Pântano do Sul diz que sempre que tem um lanço bom assim, uma parte vai para São Pedro. A Ruth é a pessoa responsável em buscar as tainhas na praia. Cada rede dá um quinhão para o São Pedro. E eu vendo, faço dinheiro e dou para a capela, que eu sou a tesoureira da capela. Então eu sou a responsável para pegar os peixinhos. A pesca também é educação ambiental e um incentivo à tradição assoriana. A criançada fez a festa junto com os pescadores. São alunos do Núcleo de Educação Infantil do bairro, que também acompanharam a pesca da tainha, de hoje cedo. Eu sou nativa, né? A outra professora também. Quando hoje uma das professoras falou que estava acontecendo no nosso linguajar um lance na praia, foi imediata correria para as crianças terem essa vivência, né? Porque a gente vê que o trabalho educacional não é só em sala, né? De conhecer a história, a cultura assoriana. A partir de agora, os pescadores estão cada vez mais otimistas, com os cardumes que devem chegar nas praias do litoral catarinense. Tem o mês de junho todo indo pela frente, né? Então a expectativa é muito boa esse ano de tainha aqui no nosso litoral. Para fechar a reportagem com chave de ouro, tem até dica de receita especial com tainha. Espia só! Tainha no feijão, com pirão de feijão, limão vermelho, limão galego e aquela velha pimenta.